Gente, me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca foi deixar-se levar Vai tentar ligerar, foi uma daquela última vez que me deixei Perdi o cheiro do coração Me inspira a somar na caminhão Perdi o cheiro do coração Me inspira a somar na caminhão Foi, percebi te vendo aqui Tava saudade de mim Não quero admitir Mas por que? Você tem que ser assim, me diz por que? Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca foi deixar-se levar Vai tentar ligerar, foi uma daquela última vez que me deixei Mesmo em nega meu coração Me inspira a somar na caminhão Vai tentar ligerar, foi uma daquela última vez que me deixei Mesmo em nega meu coração Mesmo em nega meu coração Me inspira a somar na caminhão Aniforme da tropa cabelo Na régua tão muito ciroso Ela quer o moreninho que faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Ela quer o moreninho que faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Ela quer o moreninho que faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Ela quer o moreninho que faz gostoso Vai sentar pro pai, você matou, tá demais Tchururururu Tchururururu Vai sentar pro pai, você matou, tá demais Tchururururu Vai sentar pro pai, você matou, tá demais Tchururururu Tchurururu Tchururururu Tchurururu 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 Ela quer a putaria Tchurururu 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 Esquina de Londres, da esquina de Londres Eu sinto, eu sinto, eu sinto rebolando Eu sinto e me acaba tento rebolando Bola, rebolando, rebolando, bola, rebolando Caralho, tô lembrando, tô rebolando Tanto, tanto, tanto rebolando Ela senta kick e trade 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 Você entende o que elas sentam Ela senta, ela senta e pica Lançando todos os barriguinhos Ela senta e pica Ela senta, ela senta e pica Eu vou te matar como é que faz Bota na base, lembra que música que faz Vitinho perfeito que tu cai Vai mexe sua banda aqui pro pai Vai mexe sua banda aqui pro pai Dropa, dropa do Cruzeiro Porque ela é louca e sempre perde mais Bebe meu drink demais Pode falar de amor depois da culpa Pensa, 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 pensa Esse papo foi um ano, não, não, não Tu quer dar porra, tá, 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 tá Só porque ele tá na mídia Eu vou te botar Bota na base, não, não, não Só pra que ele foi um ano, não, não Vou te matar, não, 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 não É uma bandida e não tem coração Ela é impulsiva e se amar é ladrão Esse é o Vitinho Águia, o Maestro do Amor E se ela ver uma coisa em tudo logo Faz a negação, chapa, tem um minuto de luta Faz o jogo e tudo tem que vir Pescoar com o mundo, não, 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 não Esse é o Mato Júlio, ela sou E se ela ver uma coisa em tudo logo Faz a negação, chapa, tem um minuto de luta Faz o jogo e tudo tem que vir Pescoar com o mundo, não, 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 não Esse é o Mato Júlio, ela sou E se ela ver uma coisa em tudo logo Faz a negação, chapa, tem um minuto de luta Faz o jogo e tudo tem que vir Pescoar com o mundo, não, 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 não Esse é o Mato Júlio, ela sou Eu só quero te ver sentado Que quero em meu lado Chamo, vou te gravar e me amando Vou te gravar e me amando Te gravar e me amando Te gravar e me amando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado Que quero em meu lado Chamo, meu gente, me amando Que quero em meu lado Eu te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Que tá gostado Eu só quero te ver sentado Que quero em meu lado Chamo, vou tudo malandro Que quero em meu lado Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Se eu gostar ou pra saber Que quero em meu lado Essa é a tropa da B2 Que hoje vai te foguetar Novinha se tem 18 Caxereca vai sentar Mas se tu passou dos 20 O anal que vai rolar Essa é a tropa da B2 Em Campo Belo na Marola Pode ir tua buceta Dentro do Corolla 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 O mano feijão é desde fax com mexota Pode tua buceta dentro do Corolla Vai, 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 vai O que é isso? O que é isso? Poxa tudo, mas John Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui Sentando o colo do Vokimão Cheio de piranha querendo me dar 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 O Gugeli representa No pique do beat, você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola Tá jogando, movimentando Desse jeito, tá me enxigando No pique do beat, você se joga pra cima da trampa, é disso que tu gosta É vapo, vapo É vapo, vapo, tropa do coroa Vou te dar um palpite, hoje tem brilho do Dick, tá naquele pique, a cara do clima No pique do beat, você se joga pra cima da trampa, é disso que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da trampa, é disso que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola Tava jogando, movimentando, desse jeito, tá me enxigando Tava jogando, movimentando, desse jeito, tá me enxigando No pique do beat, você se joga pra cima da trampa, é disso que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da trampa, é disso que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola É vapo, vapo É vapo, vapo É vapo, vapo Obrigado.